Barcelona aproveita a sequência de vitórias e o episódio de hoje está repleto de jogão. No nosso calendário temos a quarta rodada da Champions League contra o Celtic. Mais abaixo temos mais um El Clásico contra o Real Madrid e é no Camp Nou. Ainda temos alguns jogos de Champions e vamos fechar a primeira fase com o Zagreb e também o Liverpool. E olha o que temos depois. Mundial de clubes. Mundial que até o momento não apareceu quem serão os outros adversários. Só está o Barcelona aí classificado. Isso porque a Champions ainda não acabou. Aliás, a Libertadores. Flamengo foi eliminado pelo River. Quartas de final só sobraram o São Paulo de Brasileiro e o Red Bull Bragantino com o Sport Recife. Olha só o Sport. E vamos. Semifinal. Só sobrou o Sport e o Red Bull Bragantino. O Sport eliminou o Bragantino. O Sport está na final contra o Lanús, cara. E a gente pode pegar um time brasileiro surpreendente. O Sport em Recife na final. Quem sabe aí do Mundial de Clubes. E lá na Champions da Ásia também estão na decisão, né, cara. É o Seattle Sanders contra o Alwitt Rad. E tem Benzema, será? O Benzema está no Real Madrid aqui de novo. Vamos lá então, molequeada. Naquele esquenta. Mais um jogo de Champions. Quarta rodada. Se a gente vencer, vamos encaminhar muito bem a classificação. E vamos eliminar de forma categórica, sem chororô, o time do Celtic e da Escócia. Deixe o cacete no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho. Me siga no Instagram, Geração Gamer 2 e Geração Gamer 3. Meus canais de futebol mobile e de e-sportes futebol clube. Dá uma conferida aí. Começando ali, o Barça na pressão. Tem jogada pela esquerda. Pode mandar na área, cara. Ó, o Yuri Alberto está ali sozinho. Tem também Yuri Alberto. Tio Claudinho mais na segunda trave. E o brasileiro Ramon manda ela na cabeça do Yuri. Daqui a pouco, o Barcelona vai jogar o campeonato brasileiro de tanto brazuca que tem nesse elenco. Mais uma chegada com o Ramon. O moleque é lateral, mas está chegando como ponta, ó. Veio rabiscando todo mundo. Tocou para o Gavi. Bola desviada na zaga. Mais uma, hein, rapaziada. Olha só. Girou para lá, girou para cá. Vem o Ramon ali na linha de fundo. Girou de novo. Está igual o Piorra. Mandou no Yuri Alberto e ele perdeu. Aí vem de novo o Barça. Com o Claudinho na direita. Vai carregando. Tem o Yuri passando. Bola para o Keno. Mais um gol em jogadas de brasileiros. 2 a 0. Celtic tenta diminuir. Vem bomba. Chute no meio. Olha só o Garra, velho. Fazer o Garra que aparecer, né. O jogo até agora não tinha chegado uma bola para a gente. Ele fez uma cena ali só para tirar uma onda. Bem jogado, hein. Será que a gente faz o terceiro? Eu não me lembro de algum jogo que a gente venceu por mais de dois gols. Normalmente quando a gente está no gol o jogo é bugado. Mas o Barcelona está embaçado nessa temporada. Ou o Celtic está muito ruim, né. 3 a 0. E o Yuri Alberto de novo. Com tanto gol assim a gente quer aparecer lá também, velho. Já está decidido aqui contra eles. Vamos carregar essa bola. Estica lá na ponta. Olha o Garra trabalhando. Vai fazer mais um com assistência iniciada por nós, moleque. E o Yuri Alberto mete um hat-trick. É o quarto gol do Barça. Que que é isso, mano. Jogada iniciada com o talento do Garra. É o que eu sempre falo, né, cara. Ele é muito bom no passe. Desde o início da série a gente treinou pesado para ser um bom passador. Olha, vai ter mais um lance. Olha o Garra aparecendo ali. Olha o Gabigarra. Vai na linha de fundo. Limpou bonito. Que isso? Vai meter um gol. Um gol aço. Que gol aço. A gente fez, moleque. 5, 5 a 0. Nunca a gente conseguiu um resultado desse. Eu acho que nenhum rumo ao estrelato do tanto que a gente já fez. Rafa, Rafa Júnior, Rafa Neto. Gera. Agora o Garra. Cara, na boa, mano. A gente nunca fez 5 a 0. E que golaço o Garra fez. Olha o talento. Cortei sequinho, mano. Quadrada e X. Bola ainda chorou. Bateu na trave e foi lá na rede. A gente tem que trocar essa comemoração aí, Garra. Vamos que vamos, moleque. 5 a 0. 5 a 0. Espetáculo, véi. Que jogo. O Júri Alberto vai levar a bola para casa. Tirando onda, com certeza, o melhor em campo, né? O cara é atacante. Fez 3 gols. Você vai querer o quê dele? Nota 6,5 para o Garra. Apesar do gol, só teve um chute, né? O Júri teve 8,5. E o Liverpool bate o Zagreb. O Dinamo Zagreb por 1 a 0. Então já está definido esse grupo, cara. Na boa. Confronto direto com o Zagreb. A gente já venceu. Estamos classificados. O Liverpool também. Zagreb teria que nos dar uma goleada absurda. Temos agora o Real Madrid. Mais um Eu Clássico. Opa! Ô, Rui. O Garra está no banco, mano. Caraca, véio. Ah, está de sacanagem. Eu Clássico, ele deve estar sentindo alguma lesão, alguma coisa do tipo, para botar a gente no banco. Olha só que maneiro, cara. O Garra cumprimentando aí todo mundo do Barcelona, mesmo estando no banco. Vamos lá para o jogo, só para ver se a gente vai conseguir vencer o Real Madrid. Ah, eu te falo, véio. Olha só. Tobias Lauau. 29 anos. É o cara que está nos substituindo. E o Garra não está lesionado, realmente. Ele deve estar cansado. Bora, Barcelona, hein? Partida está rolando, rapaziada. A gente só está assistindo de longe ali. Por enquanto, ninguém chuta, ninguém faz nada. Segue 0x0. E acaba o primeiro tempo. Parece que ninguém está jogando, né? A gente precisa ganhar. Barcelona mete 1x0, rapaziada. Não sei quem fez. A gente vai ver no final da partida. E acaba o jogo. Foi gol contra. Gol contra do Real Madrid. Deve ter sido do Valverde. Já focaram nele logo de cara. A gente vence e podemos ainda ter chance na La Liga. Nossa, véio. Aí eu vou falar para vocês. Eu estava secando o goleiro titular. Mas o danado ainda foi MVP. Foi o melhor em campo. Caraca, véio. A gente foi barrado no Eu Clássico. Depois de pegar todos os dois títulos. Os últimos títulos contra o Real. Na Champions e na Supercopa da Espanha. Isso aí é preconceito, véio. E a gente meteu o gol. Parece que o treinador ficou pistola. Ou sentiu que o Garra estava cansado mesmo. Já estamos de volta, ó. Já estamos realmente, então. Pelo menos parece que era só contra o Real. A gente bateu o Espanhol. O Real também venceu. Temos mais jogos. Agora contra o Zagreb. Decisão na Champions. Um empate a gente já garante 100% matematicamente. Mas vou acabar pulando essa partida. A gente venceu fácil. Vamos contra o Liverpool. Valendo a liderança desse grupo. E tem o anúncio The Best. O Donnarumma levou o prêmio de novo. Terceira vez seguida que ele ganha o The Best. Será que o Garra ficou no G3, cara? Vamos lá, véio. Tem que ser. Não é possível. Cruzem os dedos. Agora. Ah, não dá. Ah, o Mbappé ganhou o Bola de Ouro. Ficou em segunda no The Best. O terceiro foi o meia de ligação ali do Borussia Dortmund. Caraca, mano. O que o Donnarumma tem que a gente não tem? Olhando o time do PSG, o Donnarumma segue com os 93%. Mas, cara, ele vai começar a cair. Ele já tem 31 anos de idade. A gente tem que torcer para ele cair esse overall. Para a gente poder competir de igual para igual. E ter a chance de ser, pelo menos, o melhor do mundo. Um ano na nossa carreira. Que já está, mano. Se encaminhando da metade para o fim. E a Champions League da Ásia acabou, cara. Os Seattle Sounders perderam para o Outrad do Benzema. Não sei se ele voltou para lá, né? Ele estava no Real Madrid. Mas essa é a parada. Vamos ver agora na Libertadores quem é que passou, cara. Duelo de quem torce para o esporte ou para o adversário aí concorrente deles. Se liga agora. 3, 2, 1. Nos pênaltis, o Lanús tirou o esporte. Caraca, mano. Eu estava torcendo para o time brasileiro. O Lanús vai para o Mundial de Clubes. Anfield, senhoras e senhores. Só o vencedor garante. O Liverpool joga por um empate, né? Para ficar na primeira posição aí do grupo. Esse canteio para o Liverpool. O Gagipo na batida. Eu subi longe. Quase que deu ruim. Nossa, a camisa 23 tirou a bola ali. Mas segue na sequência para o Liverpool. Bola na entrada da área. Tentou uma, tentou duas. Desarmado em todas. E olha o chute. Vai. Cara, eu estou indo, garra. Por que tu não pulou para pegar essa bola? Darwin Nunes. Toca para o Ansu Fati. Bateu com desvio na marcação. Ele cabeceou por cima. Ele perdeu esse gol. Tem mais jogada. Darwin Nunes. Abre ela ali para o Bochete. Ô, Bochete. Vai, mano. Alguém marca o Bochete. Se eu errar um pouquinho na pronúncia da BO, cara. Fica ligado. Vem o Liverpool de novo. Vai bater. Não bate, toca para trás. Já era. Temos aí a bola para o contra-ataque. Pode ser agora o golzinho que a gente precisa para assumir a liderança do grupo. Bola no Yuri. Tabelou. Elliot. Bateu bem. Bateu bem. Mas o goleiro foi melhor ainda. Tem bola, hein? Olha só. Mateu Moray. Tocou para o Ansu Fati. Eu estava nela, pai. Foi para fora. Mas se fosse no gol, a gente pegava. Ansu Fati. Tabelou com Darwin Nunes. Tem uma aproximação ali. E o Barça pegou, mas já devolveu. Ansu Fati vai bater. Gira para lá. Gira para cá. Gabi, garra, garra. Aí voltamos a ser cobrador de falta no time. Mas daqui não dá para bater para o gol, né? Para aí. Vamos bater ela curtinha. Tem mais jogada. Tem ali o Barça no último instante. O Gabi, garra. Aparece no fight. Tem disputa. Vamos lá, garra. Valeu que a gente tomou. Valeu demais, cara. Vai ele de novo. Um, dois. Recebeu na frente. Vai fazer. Fizemos tudo certinho, cara. Tudo literalmente certinho. Só que aí a bola que a gente bateu foi com a perna ruim. A perna direita não saiu força. Bola lançada na área. Darwin Nunes escora para trás. Mais gagipou. Gabi, garra. Gabi, garra. Mais uma bola ali na área. Bateu com os pés. Sensacional. Grande atuação de novo. Elis Palma. Caraca, moleque. Nossa melhor partida nessa temporada. Sem dúvidas nenhuma. Tamo pegando tudo. Vai mais uma. O Liverpool. Bola fechadinha. Gabi, garra. Tirou dos pés do camisa 21. Que só estava esperando para escorar para o gol. O time está mal, cara. O time está mal demais. Toma aí, mano. Já bate para frente. Ah, cara. Eu toquei para ele. O asno não foi. Gabi, garra. Dá um mergulho ali para evitar que essa bola fosse no gol. Está valendo tudo isso, cara. Esse gol que a gente ia sofrer ia manchar a minha atuação. Eu tentei dar o passe para ele e saí correndo. Só que ele não foi na bola. Aí a gente acabou carregando. Quase deu ruim, mano. Que drama. Ansufat ensalar de novo. Vai bicar para o gol. Preparou. Ansufat girou. Mandou para fora. A Gabi, garra. Estava ali. O juizão vai acabar ou vai dar mais um ataque? Tentou o Barça. E tem falta, hein, moleque? Barcelona acabou. Uma falta no finalzinho do jogo com o Arthur. Mais um brasileiro. Para, né? Opa. É o Gabi, garra, moleque. Vamos bater ela direta. Tu está maluco. Essa tem que ser direta para o gol. Gabi, garra. Nossa. Curva. Não tem. Não tem curva. E eu fiz ali como eu bato com o cara quando tem curva. Mas a gente teve a bola do jogo numa bola parada. Bem mais próxima. Parece que nessa temporada a gente vai começar a ter chance para ser cobrador de falta curta. E, cara, olha a atuação. 7,5, mano. Nota 7,5. MVP. Melhor em campo. Disparadaço. Mas, mesmo assim, tendo o saldo ainda melhor que o Liverpool. O primeiro aqui é no critério de confronto direto. Eles venceram o primeiro jogo. E a gente ficou no empate nesse segundo, né? Mas passamos de boa. E também o RB Salzburg. Bayer de Munique. No grupo A, o Real Madrid. E o United. Cara, nossa, foi no drama com o Milan. Grupo B, passou o City e o PSG. No C, Borussia Dortmund e o Bruges. No D, Istambul. De novo, esse time está ficando bom nessa temporada. E na última também estava. O Napoli foi em segundo. O Atlético de Madrid eliminado no saldo ali no confronto direto. Grupo F, Fenerbahçe e a Juve. E no F, o Chelsea e o Benfica. Olha só, estamos muito próximos de completar 500 jogos. Por clubes. Já temos 488. Como passa rápido essa série. E o Gabigarro está com expectativa de manter o 91. Mas eu quero conquistar mais títulos. Para de repente aumentar um pouquinho a expectativa. E a gente ainda conseguir evoluir um pouquinho mais. Estava doidinho para jogar esse Mundial. Mas vou deixar ele para o próximo episódio. Que aí a gente joga na sequência, né? Jogamos a semifinal e a final. Aqui empatamos com Valencia. E parece que não vai ter como, né? A La Liga desse ano vai ser do Real Madrid. Só conferindo então. Vamos pegar o Al Itihad. E o Lanús vai pegar o Al Ali. Quase deu para o Sporting chegar nesse Mundial. Mas eles bateram na trave nos pênaltis, né? Tamo junto sempre, rapaziada. E até a próxima!